Boa tarde a todos e a todas que estão assistindo mais uma teleaula do Telesaúde e Telemedicina no estado de Goiás. É com muito prazer que eu estou aqui para falar de um tema muito pertinente aos dias atuais e me apresentando para quem não me conhece, eu sou Márcia Cristina Moura Rezende, trabalho como fonoaudióloga atualmente em home care e faço atendimento também na GAMAP. Estou pós-graduando em neuropsicopedagogia e neuropsicomotricidade e também sou enfermeira. Atuo como técnica em enfermagem no hospital de urgência de Goiânia. Eu vou falar para vocês de uma forma geral e depois um pouco mais específica algumas coisas que podem comprometer o desenvolvimento especialmente da linguagem da criança. Então fatores que podem contribuir ou que podem ser fatores estressantes que talvez demorem para que essa criança ecloda a linguagem e isso vai ter uma repercussão inclusive de comportamento. O que a gente fala é que a evolução tônica do corpo da criança principalmente, ela vai estar extremamente ligada aos estímulos oferecidos pelo MEI. Tanto os estímulos proprioceptivos, estereoceptivos e o interoceptivos, ou seja, tudo que eu tenho no meu corpo, o que o meio atinge de fora para dentro, que vai me ocasionar, por exemplo, um toque. Uma pessoa que às vezes me pega com mais carinho, outra com menos carinho. Então essas noções de temperatura, de aconchego, de força, isso vai ter um papel fundamental no meu corpo e no meu desenvolvimento cerebral e desenvolvimental como um todo. E esse equilíbrio dessa evolução corporal tem a ver também muito com os estímulos que vão ser a base do aprendizado. Então eu tenho coisas internas que eu vou agregar à minha história de vida e isso vai ter uma repercussão no meu como um todo. Eu acho essa foto bastante interessante porque é um casal se preparando para o nascimento do filho. Nem todas as pessoas têm todo esse momento de preparação, têm esse tempo de espera. Eu atendo muitas crianças com partos prematuros, algumas crianças que apenas a mãe que ficou gestando, que se interessou pela criança. Então, ou tiveram outros problemas, fatores gerais de aceitação ou não aceitação pelo grupo familiar, os parentes em geral. E como que essa gestação foi feita? Essa mãe trabalhou até o último dia da gravidez? Foi uma gestação que ela tinha que ficar de repouso? Todos esses fatores. Se as pessoas conversam com essa mãe, com isso que beber na barriga dela, todos esses estímulos vão ser importantes também para quando a criança nasce e como ela vai se relacionar com o meio que ela vai encontrar. Nós aprendemos desde então o ventre, a gente sabe de muitas coisas que acontecem, que são passadas principalmente via mãe e bebê. E nós temos principalmente os sentidos do visão, audição, tato, olfato e paladar, que são os nossos meios de aprendizado, que muitas vezes eles são negligenciados. Eu quero fazer bastante, deixar uma coisa que eu acho importante falar, porque algumas crianças, elas são privadas da luz solar. Porque às vezes a mãe tem medo, ou não pode pegar vento, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E muitas crianças acabam tendo uma dificuldade visual e isso também vai ser muito importante na repercussão de vida dela. Eu uso óculos desde os 5 anos de idade. Então assim, meu problema visual foi descoberto muito tardiamente. A grande maioria das crianças, elas só aprendem, ou só tem algum problema maior na escola. Então, à medida que a gente vai para a escola, apesar de eu ter ido para a escola com 3 anos, eu fui para a escola de artes aqui no Veiga Vale, na época era uma escolinha de artes que a gente chamava, e eu fazia pintura, artesanato, eu sempre fui muito envolvida com isso, e eu tinha uma dificuldade, meu olho lacrimejava e tal, mas as pessoas achavam que era normal, que é porque eu não me cuidava. Então, meus pais só foram tomar conhecimento à medida que eu comecei a entrar para uma escola formal e fazer a parte do letramento com dificuldade, e aí sim foi visto que eu necessitava de uma correção visual. A mesma coisa, a correção auditiva. Eu já peguei algumas crianças, hoje nem tanto, porque a gente tem o teste do olhinho, do orelhinho e tal, então a gente já tem esses testes precoces, e a gente faz uma orientação para a família começar a observar essa criança ainda muito pequena. E aí a gente tem como, por exemplo, se você detecta alguma falha em algumas dessas, principalmente essas 5 áreas sensoriais, você já começa a fazer a estimulação precoce, para que essa criança possa se desenvolver de uma forma mais tranquila, mais adequada. Eu tenho um bebezinho que eu acompanho desde os 4 meses, que ele já nasceu prematuro, a irmãzinha nasceu prematura, então foram gestações muito difíceis para a mãe, e quando ele nasceu, logo depois, viu-se que ele não tinha força tônica, e aí começou-se a fazer investigação, descobriu-se uma síndrome chamada Dundie Walker, e agora, há pouco tempo, a gente também descobriu que ele tem uma catarata, e essa catarata tem que fazer cirurgia, ele já foi para 3 vezes fazer cirurgia, não foi possível, porque ele teve alguns problemas de saúde no dia, teve febre, teve uma quebra de equipamento, então assim, foram várias coisas que não aconteceram ainda, hoje ele está com um ano e meio. E a gente tem feito estimulação visual, a mãe dele tem feito estimulação sensorial, e foi uma das coisas que a gente tentou para resgatar, porque até o momento a gente sabe que a visão dele não está estabelecida, e a gente tem, cerca de grande parte do nosso conhecimento, ele vem muito pelo visual, pelo auditivo, e depois é que segue o tato, o olfato e o paladar. Alguns aspectos que devem ser considerados, né, para que a gente possa fazer uma abordagem e saber como orientar essa família, essa criança, o mais precocemente possível, é lógico que é o muito melhor, é o ideal, mas não é o mundo real que nós vivemos. Então nós temos algumas crianças, eu já peguei adolescente, eu já peguei pessoas já bem mais adultas, que não tiveram, né, dependendo da condição socioeconômica da família, elas não tiveram acesso a esse tipo de informação, e nem sabiam que alguns tratamentos poderiam ser oferecidos pelo SUS. Eu sou eterna defensora do SUS, trabalho pelo SUS, e eu acho que tem muita coisa boa que a maioria das pessoas não sabem, e o que a gente tem que ver é que existem muitos caminhos e tem muitos bons profissionais. Então nós precisamos acreditar nisso, colocar as coisas para funcionar. Já fui membro do Conselho Estadual de Saúde, então eu acho assim que a gente tem uma importância do controle social, nós enquanto sociedade, cobrarmos de tudo isso, já que a gente paga tanto imposto, são tantas coisas que nós fazemos, que a gente precisa também ter um pouco do que a gente investe, para que a nossa população também fique bem atendida. Então outra coisa que a gente vê, condição neurológica, né, a gente sabe que algumas crianças, dependendo da patologia, elas têm muitas crises convulsivas, e isso vai tendo uma repercussão. Então muitas acontecem de elas estarem em uma fase e elas regredirem, porque há uma quebra do aprendizado, há uma falha nesse processo, e neurologicamente às vezes a gente tem que começar do zero de novo, né. Então por exemplo, há algumas crianças, eu estou com algumas crianças que agora estão com dificuldade e seletividade alimentar, algumas com patologias instaladas, que a gente já conhece, já sabe, e outras que são frutos do próprio meio, porque a própria família não se preocupou, achava que não, come o que se quiser, a hora que quiser, e agora que elas estão ficando maiores, principalmente quando vão para a escola, elas começam a serem diferentes da sala de aula, e isso começa a ter alguns atritos. e isso faz com que elas acabem se distorando dos pares, e os pais então vão procurar algum tipo de ajuda. Então presença de síndrome, má formação, sequências associadas, né, vão repercutir diferentemente no aprendizado. Se ela tem um retardo neuromotor, como que é esse nível socioeconômico? Eu conheço pessoas que não têm dinheiro, né, para te falar assim, às vezes aceitam cesta básica de alguma entidade, de algumas pessoas, mas que elas têm a busca pelo melhor para os filhos, né, então a gente vê assim que tem umas que descobriram coisas assim, quando elas chegaram até mim, eu falei, nossa, como é que você descobriu, né, como é que você veio até aí? Ela, não, eu fui olhando, fui perguntando, então tem pessoas que são mais atiradas, e outras não. Então a gente está aqui no canal, que eu acho super importante, para a gente passar essas informações para outras pessoas. Eu já fiz muito de cidades do interior, do entorno, do estado, atualmente eu deixei um pouco de atender, eu só estou a Goiânia parecida, porque para mim está muito difícil, mas eu já fiz muito em torno, Trindade, Goianápolis, Goianira, né, essas cidades mais próximas, assim, Senador Canedo, e a gente vê que tem uma dama grande de pessoas de lá, que vem trabalhar aqui, e aí eu falo muito para as pessoas, para a gente disseminar o conhecimento, e às vezes ver o que tem de bom na sua cidade, porque tem muitas coisas, tem alguns projetos, algumas prefeituras que elas trabalham muito redondinho, nessa parte de saúde pública, e a gente tem que começar a observar que, olha, poxa, que bom, né, hidrolante, ah, lá na minha cidade, aqui pertinho, em Bela Vista, tem esse tipo de programa, então vamos difundir, vamos conversar, vamos falar para as pessoas conhecerem, tá? Como que é essa aceitação familiar e social? Lembra que eu falei para vocês? Como é que é o acolhimento? Como é que foi o acolhimento desde a gestação, né, dessa criança? Isso vai ter uma repercussão no seu desenvolvimento, consequentemente, né, a gente também vê, verifica algumas coisas, até mesmo da origem familiar, né, de que ramo familiar essa pessoa veio, como é a cultura dessa pessoa. Eu falo isso porque, algumas pessoas, eu sou muito natureba, né, eu sou muito alérgica, e assim, meu pai era descendente de índios, eu convivi um bom tempo com os índios carajás, aqui na cidade de Aruanã, então, assim, até isso, né, a gente verifica que a forma de cuidados, a forma de, às vezes, dar coragem para os filhos, deixar os filhos caírem, machucar, sabe, fazer algumas coisas assim, você vai falar assim, meu Deus, tem gente que fala assim, nossa, é louca, é desorientada, não, mas aquilo faz parte do aprendizado. Então, a gente também observar, eu sou muito de respeitar as pessoas de culturas diferentes. Eu morei em Brasília, e lá você tem pessoas do mundo inteiro. Aqui em Goiânia também, a gente tem pessoas lá, em Aparecida, agora a gente tem uma gama de pessoas de outros estados, de outros municípios, de outros países que estão convivendo, e eu acho muito interessante a gente aprender com elas, né. E aí vem o outro fator da religiosidade, eu não falo da religião, eu falo religiosidade. Como é que essa pessoa lida, né, com essa coisa do eu e o divino, né. Quem é Deus pra mim, qual nome que eu dê pra ele, isso dá forças também pra pessoa, às vezes, buscar novos horizontes, e não se conformar. Porque a gente sempre acha assim, que tá muito ruim, quando a gente olha pro nosso umbigo, tá tudo ruim na nossa família. Ah, porque meu filho não fala, é porque o outro usa óculos, pode ver, quer dizer, mas a gente às vezes tem que ver outras coisas que acontecem, né. Nem tudo é tudo ruim, nem tudo é tudo bom. Então, sempre tem os dois lados, né, nós somos em guia, então positivo e negativo tá sempre na nossa vida. E uma coisa fundamental, como são as funções neurovegetativas? A começar da respiração. Principalmente agora com a Covid, todo mundo sabe que o ar tá aí de graça, a gente não dava nada por ele, e o quanto ele é necessário. O quanto a oxigenação é importante. Como que essa criança faz pra sugar? Ela deglute direitinho? Quando ela estiver mastigando, ela já... Eu tenho criança, gente, que teve um ano esse final de semana que eu fui atender em casa, e a gente descobriu que a seletividade alimentar dela agora, ela não quer nada doce, mas ela come muitas frutas. Ela deixou de comer arroz, feijão, carne, mas ela come muitas frutas. E muitas frutas que fazem uma massagem na gengiva, porque ela tá eclodindo todos os dentinhos, e todos de uma vez. Parece que agora veio doze. Nasceu doze, assim, praticamente em menos de dois meses, começaram a nascer todos ao mesmo tempo. Então a criança, ela fica maluca, é uma fase muito difícil pra família também lidar. O que a gente vê? Que os mestres do ensino, né? Eu costumo falar que criança é muito mestre de ensinar as coisas pra gente. Eu não acho que criança seja uma tábua branco, uma parede sem pintura. Eu acho que todas têm uma carga de emoção, só que criança não tem noção de perigo. Criança não tem noção de limite. E isso cabe a nós darmos pra elas. E de uma forma com segurança. Então a gente vai depois até falar um pouquinho sobre comunicação não violenta. Porque a forma como... Tudo é a forma como eu digo, né? Pra criança. E muitas vezes a gente tem que fazer com que as crianças comecem a refletir, né? Por exemplo, na fase que ela começa a pegar as coisas e jogar tudo fora. Joga, joga, joga. Depois tem uma fase que põe tudo na boca, tudo na boca, tudo na boca. Ela tá explorando ali. Então a gente observar. Por que que antes punha tudo pra dentro e agora joga tudo pra fora? Então isso tem um porquê, né? E a gente vai acompanhando. A questão dos perigos, né? Então muitas famílias, depois que as crianças vão crescendo, elas querem que a criança cresça. Mas quanto mais a criança cresce, algumas coisas começam a oferecer risco de vida pra ela. Então a gente tem que modificar, por exemplo, alguns químicos, né? Produtos químicos que a gente usa na nossa casa de higiene, alguma coisa assim. O próprio álcool a gente tem que usar com parcimônia. A gente viu um número estrondoso de pessoas que agora por conta do álcool gel começaram a apresentar queimaduras. Por quê? Com essa onda de passa logo, né? Passa gel, passa álcool gel, passa ali, passa lá onde? Quer dizer, a pessoa sai no sol, ela se queima, ela se expõe. Então muitas coisas a gente começa a ter que ter cuidado. O outro fator que eu acho importantíssimo é a amamentação. Não só porque a mãe, ela vai estar naquele momento dando os nutrientes, uma vacina natural pro filho dela. Quanto vai passar aconchego, vai passar o amor. Quanto a criança vai estar fazendo estimulação dos órgãos fonoarticulatórios ou do complexo orofacial, como nós falamos. Então, o que é isso? Quando a criança ela suga, se você prestar atenção, ela faz isso aqui, ó. Ela engoliu, ela respirou. Mas ela não solta o peito da mãe. Então, nesse movimento de sucção, ela tá trabalhando uma coordenação motora fina, que é a apneia respiratória pra deglutição. Se ela não faz isso adequadamente, ela vai ter uma broncoaspiração, que pode levar a uma pneumonia, que pode levar a óbito. Então, é uma coisa tão básica, tão simples, mas que tem uma repercussão na saúde de vida dessa criança no risco de morte, tá? Então, a gente observa muito isso. É muito interessante que a criança, ela já começa a nos falar através das suas expressões faciais. E em muitas fases, a gente vai conhecendo. É muito interessante. Quando a gente trabalha em maternidade, eu já fiquei 12 anos no materno infantil. Então, era muito engraçado, porque um dia uma mãe falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, pois é, eu tava aqui pensando, na época ainda não era alojamento conjunto, tá gente? Eu ainda fazia técnico em enfermagem. Eu nem tava ainda com o fonoaudiólogo. E ela falou assim, aí eu escutei uma criança chorando, eu achei que fosse meu bebê. Quando eu corri pra lá, não era que era meu nino? E depois que ele, porque assim, depois que eu começo, o resto tudo começa, né? Chorar. Então, a mãe, ela parece que, quando a mãe é a mãe mesmo, ela tem essa afinidade, não é só uma paredeira, ela tem essa relação, essa relação muito íntima com o seu filho. E muitas vezes, pode ter 10 meninos chorando, que ela sabe se é um menino dela que começou a chorar antes ou não. Então, tem algumas coisas que é muito de você saber qual é a cara do choro, qual é a cara que o menino tá fazendo, ou o chorinho que a criança quer fazer de dengo. Ela, às vezes, tá de xixi, então ela tá incomodada. Tem crianças que, às vezes, se você trocar, ela já fica tranquila. Então, ela não tem uma bola de cristal pra saber. Mas as mães, elas conseguem, né? E as cuidadoras, quem tá muito ali próximo, é que sabe isso direitinho. A fase que a criança começa a brincar com a comida, porque tem hora que ela tá comendo e tem hora que ela só tá fazendo lambreca. Mas a lambreca também faz parte. E a gente aproveitar essa lambreca dela pra tá conversando com ela, tá ensinando, tá fazendo os banhos de sons. Que isso vai fazer parte do desenvolvimento de linguagem. Aí nós temos algumas pessoas com dificuldade de mobilidade, dificuldades essenciais. Eu gosto muito desse filme do Up, Altas Aventuras, porque, além de ter uma história que eu acho muito envolvente, ela fala da relação, né? De uma pessoa mais velha, que ficou mal-humorada, que teve toda uma história de vida. E um garoto que é o escoteiro, e ele é deslumbrado, ele é aquela criança que tem um coração puro, um coração bom. E ele vai resgatar isso desse senhor. E aí ele tem um cachorro, eles começam a ter animais pelo caminho, e eles começam a ver que os dois vão descobrindo coisas diferentes pelo caminho. Então sempre a gente tá conhecendo, sempre a gente tá aprendendo, né? Não raro a gente sabe que muitos locais em que fizeram a experiência entre colocar crianças, né, de, às vezes até mesmo de instituições de longa permanência e idosos de instituição de longa permanência pra conviver, isso tem um efeito muito positivo. Em alguns casos, até mesmo porque as pessoas mais velhas, elas têm a paciência, elas têm o amadurecimento, e elas sabem entender como a criança tá. O processo delas é mais lentificado como o da criança. E muitas vezes essa interação volta daquele ar de fôlego de vida pras pessoas. E a criança, ela acaba aprendendo também com o outro, porque somos nós os grandes instrutores. Como eu falei já em outras palestras, nós vamos tendo modificações ao longo da nossa vida, não só estruturais, como psicológicas e funcionais. Então, não dá pra eu tratar o idoso como uma criança porque ele não é uma criança. Não dá pra eu criar uma criança com uma forma de adulto, como se antigamente, né, pensava-se que a criança era um adulto em miniatura. Então, hoje, uma coisa que a gente tem alertado muitos pais é sobre a adultização das crianças. Muitas crianças, muitas crianças, elas não estão tendo a fase de brincadeira, de dormir, de brincar, de conversar, de interagir com outras pessoas, especialmente após a pandemia. As coisas ficaram muito, cada um no seu quadrado. E isso tem uma repercussão negativa pra muitos relacionamentos. E esse foi um dos que a gente percebeu. A princípio, quando você olha, você fala, ai, será que essa criança é autista? E esse menino cresceu e também é autista? Eu tenho casos de amigas, né, com filhos autistas, que hoje estão, fizeram faculdade, que hoje estão trabalhando, coisa que antigamente não se pensava que podia ter isso, né? Aqui mesmo, no nosso estado, aqui na nossa cidade. E eu tenho outras mães que, em decorrência de alguns comprometimentos, né, maiores de cognição e tal, essas crianças não têm um desenvolvimento assim tão acelerado, mas que elas convivem em sociedade. E quando a gente fala da inclusão, ela é inclusão em todos os momentos. Não vai falar só da lei bonitinha que tá ali. A começar da acessibilidade, né? Então a gente, às vezes, observa, tem uma igreja perto da minha casa, que eu falei, gente, a igreja foi construída um prédio novo, eles não fizeram rampa. Então a própria mãe que tá com o filhinho no colo, tem uma dificuldade pra subir com o carrinho. Ah, tá, mas são só três lances de escada, todo mundo ajuda. Ajuda. A gente sabe que tem pessoas que são cadeirantes, a gente tem idosos com dificuldade de mobilidade. Eu mesma já tô com artrose, com artrite, eu já tenho alguma dificuldade de mobilidade. Então não tem como chegar até lá. Aí, na época, me falaram assim, não, mas é porque... Aí você não entende como é que a prefeitura também aprova, né? Mas tudo bem. Aí você fala assim, mas todo mundo cobra acessibilidade, né? E nesse projeto não foi cobrado. Aí eles falaram, ah, mas é porque vai ter um elevador. Ah, tá, vai ter elevador. Mas e se tiver queda de energia? Lá não tem gerador. Então assim, as pessoas, elas estão pensando no mundo onde todo mundo é tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Com o avanço das tecnologias, com a alta sobrevivência, a gente tá vendo que as pessoas estão tendo algumas limitações. E pessoas até muito jovens. A gente tá vendo hoje uma gama de pessoas com miastenia graves, com algumas doenças do tipo esclerose lateral miotrófica. Pessoas que estão com doenças degenerativas, independente da idade. Então a gente também tem que pensar nisso, né? Como que a gente pode fazer? Eu sempre, quando os pais me procuram, eu falo, olha, eu não sei quanto a gente vai caminhar com o seu filho, quanto que é o potencial dele, mas eu quero acreditar no potencial. Então eu acredito muito no potencial de cada pessoa, de cada família, e cada aprendizagem nova, ela é uma conquista. Uma das grandes coisas que a gente precisa da integração, né? E da integridade do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Então cada área cerebral, cada vez mais, hoje nós temos vários neurocientistas, e eles têm colocado muito isso em prática. A questão da neuroplasticidade. Então hoje a gente observa que muitas coisas que antigamente não se tinha, hoje a gente já consegue acessar. Algumas pessoas não dão muito valor, algumas profissões, como a arte terapeuta, o terapeuta educacional, o professor de educação física, as pessoas que trabalham com terapia ocupacional, e isso, gente, só quem tem um familiar, só quem trabalha nessa área, que vê a necessidade de quão melhor fica a vida das pessoas e da família. Às vezes um simples, uma colher com o cabo mais engrossado, às vezes um adaptador para uma cadeira de rodas, para segurar a cabeça, às vezes são coisas muito simples, às vezes não são tecnologias tão caras, e que vão melhorar muito a qualidade de vida, tanto da pessoa quanto da família. E não adianta eu pensar, eu tenho três irmãos, né, aí nessa foto, cada um é de um jeito. Apesar de serem geneticamente muito próximos, cada um tem um nível de aprendizado, cada um vai ter um tipo de temperamento, com cada um eu vou me relacionar de uma forma diferente. E toda mãe, todo pai, ele vai ter um filho mais xodó, isso é inegável, tá? Você pode até amar todos e tal, mas tem a questão da afinidade. Então você tem, às vezes, o pai ou a mãe que é mais próximo de você, você às vezes tem um irmão que é mais próximo de você, e às vezes muitas, eu sou filha mais velha, então assim, a gente que é filho mais velha, a gente acaba sendo modelo para os nossos irmãos. Então a gente também é muito cobrado, né, eu vim de uma família que a gente acaba, eu fui muito cobrada, e eu falo assim que eu sou filha de vó, né, eu sou filha de avós, eu tive o prazer de conviver com as minhas avós, com duas bisavós, e assim, foi uma época de, por isso que eu gosto muito de idoso, eu gosto muito de trabalhar também na área de geriatria, e a gente observa assim, que essas funções cognitivas, elas são muito importantes, as minhas relações, não só a integridade do sistema nervoso, né, como um todo, mas como eu me relaciono com a minha família, com o meu trabalho, com as pessoas à minha volta, como é que eu estou com a minha saúde interna, tudo isso são informações, são coisas elaboradas, que vão repercutir no meu comportamento. Então além do aspecto cognitivo, como é que eu percebo, como é que eu faço a discriminação entre as coisas no meu meio, no meu mundo, como é que a minha memória, memória de curto prazo, médio prazo, longo prazo, qual é a minha, meu foco de atenção? Eu tenho um foco de atenção mais seletivo, para qual área? O meu raciocínio, ele é mais rápido ou ele é mais lento? Eu consigo aprender no meu ritmo? A pessoa que está do meu lado, meu pai, minha mãe, principalmente, minha professora, elas me dão esse suporte, para que eu aprenda no meu ritmo, ou elas querem acelerar o processo? Isso também vai repercutir no meu comportamento. Meu uso de vocabulário. Eu tenho crianças que, muitas vezes, quando elas chegam, né, pra mim, e eu vejo isso com outras colegas também, elas às vezes são crianças tidas como hiperativas, crianças levadas, mal criadas, que às vezes, elas não têm um vocabulário, elas não sabem se expressar, nem verbalmente, nem gestualmente, e isso as irrita. Por isso que elas são tão difíceis. Quando você dá esse suporte pra elas, né, você vai dando margem pra que elas se comuniquem. Então, a gente vai falar depois um pouquinho sobre o que é a linguagem, vocabulário, essa fluência, a codificação, como é que é a compreensão, e aí sim, depois a compreensão de leitura e escrita. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês umas coisas que o nosso conselho de fonoaudiologia fez, tá? Não sei se vai dar pra ver. Então, aqui a gente tem, né, nós trabalhamos em hospitais, desculpa, mas também em outros locais. A gente vai estar sinalizando pelas cores e pelo humor, pra gente ver a questão da dor. A dor, ela é algo assim que ela incomoda muito. e aí a gente vai colocar aqui quando a pessoa pode, ela vai apontar pra gente o que que ela tá sentindo, em qual região do corpo. Então, a gente chama de ficha, né, ou comunicação alternativa. Se a criança ou o adulto, né, já for uma pessoa assim, já for letrada, então eu já posso estar utilizando o alfabeto, né, então eu já posso estar aumentando ampliando o meu nível de comunicação, tá? Em crianças, eu fiz o PECS, né, e eu acho o método PECS muito bom, só que eu acho as figuras muito pequenas, mas alguns exemplos de figuras bem simples, tá, que a gente vai falar, são coisas básicas que a gente precisa. Pega meu óculos, né, eu tô com frio, eu preciso escovar o dente, tá? Então, assim, é, tem algumas coisas assim, bem, onde que tá? eu tenho algumas coisas muito, né, chama minha família, olha, eu tô com medo, eu tô inseguro, eu tô sentindo frio, então através desses, dos desenhos, a pessoa pode comunicar com a outra o que ela tá sentindo, e isso faz com que ela fique muito menos ansiosa. Nós temos muitas peculiaridades, e uma das coisas que a gente sempre fala observar, observar desde a criança quando nasce, e o seu desenvolvimento, algumas coisas que são muito próprias, né, que são muito pessoais. Então, desde a criança, que às vezes nasceu prematura, mas já nasceu com dentinho, e às vezes a gente tem que observar se eu não preciso, às vezes, levá-la pra um outro pediatra, se eu não preciso, às vezes, encaminhar pra um outro profissional, fazer um outro tipo de investigação. Então, às vezes a gente, quando recebe uma pessoa, a gente analisar o que é a prioridade naquele momento pra aquela pessoa. E eu, assim, eu sou muito tranquila, por isso que eu falo, eu tô muito feliz de voltar pra trabalhar dentro da organização hospitalar, porque você tem como experienciar novas abordagens e conhecimentos, e a gente trocar experiências com outros profissionais é riquíssimo. Eu acho que todos nós ganhamos. Então, a gente observa uma coisa que é muito, né, bem difundido, pelo menos entre a grande maioria dos fonoaudiólogos, que a gente faz muito em parceria com a odontologia, é trabalhar a questão da higiene oral. A gente sabe que agora nas UTIs, finalmente, tem odontólogos que estão trabalhando nas UTIs, porque a gente sabe que se você não cuida bem da higienização oral, gente, eu sou técnica enfermagem, eu sou enfermeira, a gente tem muito serviço, então tem paciente que às vezes tem uma cialoestase, que é aquela saliva que fica ali parada, ou ela tem uma cialorréia, e às vezes aquilo lá encharca a roupa da pessoa, a gente não tem profissional para estar cuidando de todo mundo, numa UTI até menos complicado, porque normalmente é uma enfermeira para cada dez pacientes, deve ser, né, médico também, e um técnico para cada dois, então assim, você dá um suporte melhor, mas tem locais que às vezes você não tem esse quantitativo de pessoas para o quantitativo de pacientes, e aí o serviço vai ficar falho, e a gente sabe que se você não cuida dessa saúde, você vai dar uma endocardite, você vai causar um outro problema tipo pneumonia, e você vai causar um efeito cascata, então acaba que esse paciente, hoje a maioria dos gestores estão tendo pelo menos esse bom senso de saber que isso vai ser um custo maior lá na frente, então se eu tiver o trabalho preventivo, ele vai ser de menor custo, e às vezes a permanência desse paciente numa UTI, nessa instituição, até mesmo na enfermaria, vai ser muito mais breve, né, eu vou às vezes não ter que usar uma via alternativa de alimentação para esse paciente, e aí com isso eu vou dar um aporte nutricional melhor, dando um aporte nutricional ele vai responder melhor às drogas, o organismo dele vai responder melhor ao tratamento medicamentoso, e assim, ele vai sair muito mais rápido, então as pessoas têm que abrir a cabeça, porque às vezes entre custo-benefício a gente tem que saber o que é mais interessante, e o que é melhor para aquela pessoa, não raro as crianças vêm para a gente, né, que muitas pessoas falam, ah, esse menino não fala porque ele tem a língua presa, então às vezes, né, a língua está diferente, essa língua é geográfica, ele morde a língua à noite, ele traciona a língua, então assim, muitas coisas, às vezes a pessoa, ela acha que é aquilo, e às vezes aquilo não é o fator, tá, esse último caso aí, realmente o freio lingual é muito curto, a gente vai ter que pedir que fazer uma frenectomia, uma liberação, eu estou com um garotinho que agora, a gente vem tentando, 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 agora a gente vai ter que fazer uma frenectomia labial, tá, essa parte de engiva dele está muito curtinha, então, a gente tenta, tenta alongar o lábio, mas ele não consegue ficar muito tempo com a boca fechada, porque o freio está curto, então, eu, eu particularmente, eu falei para vocês que eu sou muito natureba, então eu faço massagem, faço as coisas, e agora está chegando um tempo que a gente está vendo que não está surtindo efeito, então a gente vai passar a bola para outro profissional para a gente ver se já está na hora de fazer a liberação do freio, e isso talvez melhore, né, e a gente tem que observar, assim, algumas características, a amígdala hipertrófica, né, nós temos a amígdala palatina, então, sila palatina, e nós temos a amígdala cerebral, essa amígdala hipertrófica, eu já tive, e a tendência dela é, ela é um tecido linfóide, é um tecido de imunização, ela vai dar fortalecimento para a gente em casos de infecções, e aí a gente tem o quê? À medida que a criança cresce, o crânio cresce, ela vai tentar ficar menor e não obstruir passagem de via aérea. Eu tenho algumas crianças que a gente não precisou ir para a amígdala leptomia, porque é esse caso, a criança consegue comer, quase não tem, é uma gripe, infecção de garganta é muito raro, e está tudo indo bem, e é grande, mas não está atrapalhando. Eu já tenho crianças que estão com a amígdala bem menor, e que às vezes a gente já solicitou para o otorrino fazer uma avaliação e às vezes indicou cirurgia, porque a obstrução respiratória é muito grande. Então a gente tem que sempre estar avaliando, e sempre estar trocando essa experiência com outro profissional é muito rico, e é muito bom quando a gente pode. A criança com candidíase, a gente pega adulto, gente, nossa, a gente tem, assim, algumas pessoas, principalmente com próteses, sabe? e eu falo isso porque depois eu vou mostrar uma foto do meu pai que vocês vão entender. Meu pai era muito difícil porque a gente deve trocar as próteses a cada 3, 5 anos, estourando, né? Até mesmo que a gengiva ela vai diminuindo de tamanho, então a prótese não vai ficando mais adaptada, não dá a corega que chega. E aí, chega num ponto que a pessoa, ela tem uma dificuldade de articulação, tem uma dificuldade mastigatória, vai ter um problema estomacal em decorrência de uma prótese mal adaptada. E, às vezes, a gente tem as pessoas que têm fungo lingual e esse fungo vão atrapalhar a vida delas por uma série de coisas. Então, não é só em criança que dá o sapinho, né? Que é a candidíase, mas esse fungo, ele pode estar envolvido também até com o sistema imunológico. Por exemplo, quando a gente tem algum processo de imunidade baixa, a gente pode ter essa candida um pouco mais volumosa e causar a candidíase. na nossa boca, tá? Outra peculiaridade, né? Como eu falei pra vocês, se essa criança ficou entubada, essa criança nasceu com uma fenda lábopalatina, é unilateral? É bilateral? A sonda que foi passada é orogástrica? É pela boca? É pelo nariz? Tá? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Isso vai ter uma repercussão em como essa criança vai lidar com a respiração, como é que ela vai se portar quanto à postura. Agora, com a questão da pronação, a gente tem tido bastante cuidado, mesmo assim, alguns pacientes estão saindo com lesões na face, na comissura labial, aqui no mento, por causa do tubo, né? Porque quando você vira em prona, que a pessoa fica com a cabeça, mesmo você tentando virar, ela vai ter um local de pressão. Então, se a gente não faz aquele giro, normalmente a pronação fica 24 horas, depois você vai mudando e vai voltando, mas sempre em prona. Então, você não consegue mudar muito a cabeça e às vezes a criança ou o adolescente, o adulto, fica com alguma lesão facial e a gente estava até comentando isso no hospital, eu com a nutricionista, porque às vezes o paciente não come, não é porque ele, às vezes, pela Covid, ele não tem muita fome, mas às vezes ele até melhora o apetite, ele está bem orientado, ele está trabalhando legal, mas ele tem uma dificuldade respiratória grande, junto com essa incoordenação, vem uma lesão, então às vezes ele fala, eu não quero comer isso, eu até gostaria, eu até gosto de comer, por exemplo, ontem eu dei um suco de abacaxi para um senhor, que é renal crônico, né, e aí a gente viu, tem todo um trabalho, ele tem todo um histórico, então assim, ele não come, ele falou, não, eu não gosto de arroz, eu não gosto de carne, eu não como feijão, então assim, tem pessoas que já tem uma seletividade alimentar anterior ao processo patológico, né, ele não tem covid, mas ele já tem todos esses assuntos, então vai a nutricionista, vai a gente tentar dentro do quadro dele, e ele fala, não, mas eu queria um suco de abacaxi, você fala, bom, pode, não pode, doutor, libera, não libera, então tem casos e casos, então às vezes a gente tendo essa equipe multiprofissional em contato, né, em transdisciplinar, e todo mundo podendo se unir e resolver aquele caso na hora, a gente consegue dar uma resolutividade bem mais rápida, tá? A comunicação, ela vem do latim, né, e ela significa ação de participar, tá? Ela vai ser um processo que envolve troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas, e eu tenho que ter, né, uma ideia de que essa minha comunicação, ela pode ser corporal, ela pode ser oral, ela pode ser escrita e ela pode ser digital. Por isso que eu falo pra vocês que hoje a gente tem, ainda mais com a questão dos neurocientistas, a gente tem lançado muito mão dos vários tipos de comunicações que nós temos, pictográficas, digitais, que são coisas, até mesmo, alguns jogos, gente, o pessoal da fisioterapia tem usado até Xbox, algumas coisas pra trabalhar a respiração dos pacientes e postura. E é o que tem dado mais, tem sido uma, um efeito mais assertivo. Então, a gente tem que estar aberto pra essas tecnologias e também saber como que eu posso utilizar no momento adequado pra aquela pessoa e de uma forma personalizada, né, a gente também tem que ter esse bom senso. Uma das necessidades básicas do homem é saber dar nome às coisas. Lá, desde Adão, né, foi colocado lá pra nomear os seres, então nós precisamos. e às vezes é tão interessante quando a pessoa tem um traumatismo craniocefálico, ela tem um acidente vascular encefálico e ela perde essa comunicação. Eu já tive pacientes que às vezes se angustiavam porque eles queriam lembrar, eles sabiam toda a função, mas eles não sabiam o nome. Por exemplo, ó, ele faz assim, ó, roda, 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 roda. Tem grande, tem pequena, tem... ele falou isso tudo pra mim, sabe? É, a gente enfia, a gente tira, a gente põe, sabe? Sabe, sabe, sabe? Mas ele não falava chave. Ele queria buscar as chaves, ele precisava dar a chave. Então, às vezes, essa coisa dá uma angústia muito na pessoa. Você sabe todos os significados e a outra pessoa não entender, é como se você estivesse falando em outra língua pra ela. E isso é algo muito ruim, então, é onde a gente entra com a comunicação alternativa. O homem é um animal que tem consciência, né, e que fala, tá? O papagaio, ele reproduz, ele, a gente pode até ensinar algumas coisas, mas ele não tem, às vezes, totalmente o senso do que ele está falando. Então, falar é, sem dúvida, a grande conquista do homem, é o nosso grande diferencial entre os animais. E como a gente se relaciona com outras pessoas, comigo mesma, com os meus parentes, próximos, com as pessoas que eu tenho mais afinidade, isso vai trazer toda a minha bagagem. Eu tenho um garoto agora que ele está com 4 anos e eu acompanho ele desde que a mãe estava grávida, porque a avó e eu trabalhávamos juntas, e agora ele veio para a terapia, ele já passou por outras fonoaudiólogas, e eu acho muito interessante porque eu não sou muito convencional. E ele chegou assim, ele conversa, 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 aí a mãe dele fica assim, como é que você entende? Porque ele não fala muita coisa correta, ele troca muito, ele tem um sistema de linguagem muito difícil para quem não está acostumado. Pai, mãe, irmã, normalmente já conhece um pouco, já sabe um pouco, mas quem é mais de fora é difícil, ele agora já está na escola, então agora as coisas começaram a complicar um pouco mais. e aí ele chegou e eu falei assim para ele, olha, você vai levar esse livro, depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho muito, eu trabalho muito com livros que são livros brinquedos, né, que é uma forma que eu acho, eu amo livro, eu amo ler, eu passo muito isso para as pessoas e eu gosto muito do papel, sabe aquela coisa do imaginário? E aí ele falou assim para mim, mas eu não sei ler. Eu falei, você sabe sim, você me contou a história, você estava lendo, então muitas vezes a gente pode estar pegando os livros, oferecendo para as crianças, porque ela vai conhecer o que? Através das figuras, esse livro mesmo, eu estou apaixonada, é de um paciente, é de uma paciente minha que a mãe emprestou e ele fala sobre coisas que às vezes é difícil da gente conversar com a criança, esse livro ele fala um pouquinho sobre a questão de você guardar os objetos, de que você brincou, ter cuidado com seus objetos, então é uma forma da família, principalmente pai e mãe, não ficar toda hora, vamos cá, faz o que? Então aí fala de uma pessoa, se você não guardou no mesmo lugar e tal, foi para o Beleléu, então se você guarda as coisas tudo direitinho, então você vai encontrá-las no mesmo lugar, tem livros assim, muito legais que eu até tenho, que é sobre desfraude, né? Então como que você vai falar isso para a criança? Como tirar a chupeta, como é que tirar o dedo da boca? Eu mesma chupei o dedo até os 10 anos de idade, meu polegar direito, ele é todo detonado, todo achatado e eu era dentuça, eu era uma Mônica, minha arcada dentária era bem para frente, então eu tive que usar aparelho ortodôntico, uma série de coisas, ou seja, então tem coisas que a gente pode estar prevenindo e minha mãe não adiantava, gente, minha mãe batia, todos vocês pensavam que minha mãe batia em mim, era pouco, minha mãe passava pimenta no meu dedo, minha mãe amarrava meu braço e eu chupei até o dia que eu decidi que eu não precisava mais e era uma insegurança, né? Eu sempre fui muito insegura e à medida que com 10, 11 anos, eu falo que a minha irmã do coração, ela foi muito apoio para isso, à medida que eu tive esse apoio também dessa minha irmã da Joana que mora hoje em Minas e ela também, eu acho que pegou o apoio da nossa família, né? A gente é muito unida até hoje e assim, ela veio de uma outra família porque a mãe estava passando muita dificuldade e os pais estavam dando os filhos para quem desse comida para os filhos, olha que coisa, né? E a gente tinha uma diferença de idade não muito grande, ela era um pouco mais velha que eu, então ela era minha irmã que me cuidava de tudo. À medida que eu fui muito acolhida por ela, eu vi que eu não tinha mais a necessidade de chupar meu dedo. Então, olha como as coisas são. Enquanto a pessoa estava lá brigando, estava entrando no ouvido sempre pelo outro, não tinha tudo nada. Então, a gente tem coisas que dependem só da gente, tem coisas que dependem de mim e do outro e tem coisas que não dependem nem de mim nem do outro. Quando a gente fala sobre os elementos de comunicação, a gente vai ver que nós temos sempre um emissor, que é a pessoa que vai ter uma intenção e que vai transmitir uma mensagem e nós vamos ter um receptor, que é a pessoa que vai receber e vai interpretar essa mensagem. E nós temos um sistema de códigos, né? Nós temos aqui o que a gente vai falar. A mensagem, no sentido geral, é o objeto da comunicação. Ela vai tratar de alguma informação, ela vai ter um canal, que é o veículo, é o meio físico pelo qual essa mensagem vai ser transmitida. Lembra quando eu falei é o meu corpo? Por exemplo, bom dia, bom dia, bom dia! Eu tenho esse canal, não foi só a minha voz, né? Então, a gente precisa interpretar isso. O canal, então, esse meio físico, tá? O signo é o elemento representativo que vai apresentar dois aspectos, o significado e o significante, né? Então, imagina, eu tô falando bom dia, mas se eu falo num tom de voz travado, aquele dia tá sendo bom pra mim? Com certeza não. Muitos deficientes auditivos, pela própria deficiência auditiva, mesmo aparelhados, eles perdem essas nuances. Então, é por isso que muitas crianças, se não fossem, não são estimuladas e não são aparelhadas o mais precocemente possível, elas ficam com uma fala robótica, né? Tudo bem com você? Eu tô bem. Então, elas ficam assim, porque elas não têm a parte auditiva que dá essas nuances, dessas entonações. E isso vai repercutir em como ela lida, em como ela se relaciona. Uma outra coisa que a gente fala, o código, que é o conjunto de signos que combinam sob regras semânticas e que permite a interpretação do emissor. É através dele que o receptor compreende a mensagem. É um código escrito? É um código Morse? É um código visual? Como é que é esse código? Então, ele pode ser de várias formas. Como é o contexto? Qual é essa minha situação comunicativa? Se eu jogo para vocês, assim, a palavra manga, um pode ter da mesma hora lembrado a fruta, a outra pessoa mostrou a manga da camisa, a outra pessoa pode ter lembrado da fulana, tá mangando de mim, tá rindo da minha cara, dependendo da cultura, isso é usado, né? No manga, não. Então, assim, são, dependendo do meu contexto, a minha interpretação dessa mensagem vai ser de uma forma diferenciada. Eu tenho um contrato, né? Na nossa sociedade, a gente tem pessoas que sofrem muito, e não raro, gente, nós ainda temos pessoas analfabetas. Eu mesma sou uma analfabeta digital, eu tenho uma dificuldade, ontem mesmo eu estava digitando meus relatórios dos atendimentos e até com vergonha, porque eu ainda sou aquela catamílio, sabe? Eu não tenho digitação rápida. E enquanto que o profissional que estava do meu lado da fisioterapia, bem mais jovem do que eu, ele estava digitando tudo rápido, mas assim, numa rapidez, numa velocidade, que eu falei assim, poxa, quando eu quero crescer, ainda quero ficar assim, mas não consigo, então eu tenho que respeitar o meu limite. Eu até melhorei bastante, porque agora eu tenho que usar bastante os meios digitais, então eu tenho começado a me policiar e a aprender mais, mas não é uma coisa que me fascina. então isso também dificulta esse tipo de comunicação para mim, quando a pessoa me manda alguma coisa, então quando vocês mandarem e-mail, alguma coisa, um WhatsApp, Marcia, não viu, tal, é quando dá, gente, é quando eu tenho tempo. Eu sou uma pessoa que trabalha de segunda a segunda, ainda estou nessa toada, ainda estou dando conta de estar nessa toada, estou tentando diminuir meu ritmo, mas por circunstâncias da vida, eu estou tendo que trabalhar de segunda a segunda, então meu tempo ficou reduzido e minhas horas de folga também, então não é toda hora que eu consigo e aí vem os ruídos e as falhas de comunicação, então quando eu falo muito com as pessoas, olha, quer uma coisa urgente? Me liga, tem que você já cobrar e aí eu te dou do evolutivo. Uma outra coisa muito importante que eu acho é a gente respeitar o nosso ciclo vital, então a nossa comunicação ela deve ser compreendida levando-se em conta os seus períodos evolutivos e a modalidade. Uma coisa que a gente observa, né, que ainda tem lá desde as escritas nos desenhos das cavernas que estão lá até hoje, né, então a gente tem aprendido muito, muita coisa antiga hoje e eu acho muito interessante, eu trabalho muito com a coisa do visual e eu trabalho, vou mostrar aqui para vocês, principalmente agora com essa população que a gente tem que trabalhar em UTI, né, ou com pacientes que a gente não tem como está mostrando a nossa boca por causa da máscara, então algumas figuras elas têm sido muito legais para a gente poder dar o feedback e dar um modelo para a pessoa. Esse é o método multigestos, né, eu sou qualificada por ele, tá, e aí, assim, esse aqui, ó, estou pensando, não, acho que essa resposta não me agradou, não está muito legal, vamos tentar de novo, né, e essa aqui é quando a pessoa consegue acertar o movimento, acertar o que eu pedi ali, então, opa, legal. O negativo, né, que seria o dedão para baixo, eu acho, eu não gosto de trabalhar com estímulo negativo, mas isso é uma coisa minha, Márcia, tá, eu acho que não é uma coisa que rende, a gente não consegue uma, uma, não só aprendizagem, mas eu acho, eu acho, eu não gosto de coisas negativas, eu sou uma pessoa extremamente positiva, então, eu acho que você sendo assim, você consegue muito mais, e muitas vezes a gente se frustra enquanto profissional, porque às vezes você começa, eu lembro quando eu tive meus primeiros anos de formada, eu tive muitas experiências, e eu tive dez pacientes gálidos, nossa, eu tipo assim, eu era a fona da gagueira, e aí eu comecei a gaguejar, né, porque eu era tão, assim, e eu nem percebia isso, eu tenho uma facilidade muito de, de pegar alguns sotaques, algumas coisas assim, até, eu estava falando para um amigo meu antes de vir para cá, que quando eu tive a oportunidade de sair do país, eu falo muito portunhol, eu misturo português com espanhol, e vou me entendendo, em inglês eu sou muito ruinzinha, ouço, entendo mais do que falo, e a gente observa assim que muitas vezes é como se a pessoa estivesse, né, nesse momento de, parece que você não está naquele país, parece que você está em outro local, é, mostrando aí para vocês, essa é a minha família, né, meu pai infelizmente faleceu, esse de camisa azul, mas eu queria que vocês observassem, né, estou eu, de cabelo curto, gordinha, mais gordinha, já tem bastante tempo, foi no aniversário de 70 anos da minha madrinha, né, irmã do papai, então esse magrinho é o meu tio Hélio, que é o caçula, a minha prima, Cláudia, que mora em Brasília, vocês podem ver que ela é a única que não está de blusa de frio, porque ela mora em Brasília, então para ela o clima estava ótimo, e para a gente aqui estava muito frio, e observem, né, que cada um está com um efeito de sorriso, meu pai estava tentando sorrir, mas ele era parkinsoniano, então o Parkinson, ele traz essa máscara na face, então mesmo o papai medicado e tudo, a gente não tinha muita coisa assim, ele já não conseguia mais o domínio muscular, ele chegou a ponto de algumas vezes comer e morder a língua, e aí ele foi ficando com um desprazer de comer, e foi uma coisa assim que fono, gente, casa de ferreira espita de pau, então muitas vezes eu tive que lançar a mão de uma amiga, eu levar uma amiga para que fizesse a terapia com meu pai, para que ele aderisse aos exercícios, porque ele achava que tudo que eu ensinava era tudo ilógico, então uma coisa que a gente vai trabalhando muito, então até você fazer isso aqui, do A, mostrando para a pessoa, tá? A diferença de abertura bucal para você trabalhar é... E a gente sempre fala, mostra o último dente, sorri bastante, aquele sorriso bem sem graça, O, com os lábios bem arredondados, e o U, então a própria forma quando você faz isso, ou então quando já aconteceu, deu ensinar para paciente, ó, eu quero beber água, né? Então, às vezes fazer essa, fazer, eu faço esses aqui, dou para a família, peço para a família comprar, algumas vezes quando tem condição, quando não tem, a gente faz o kit pobreza mesmo, e é uma forma da pessoa ficar menos angustiada, e dela conseguir passar a mensagem, então a gente fica facilitando a comunicação para todo mundo, é muito importante a gente pensar que a comunicação ela não é só verbal, uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, por exemplo, tem pessoas que tem apraxia de fala, né? E muitas vezes, antigamente, principalmente, as pessoas elas ficavam algumas vezes tidas como bobas, aquelas pessoas que elas não, ou não falavam mesmo, então a comunicação verbal, principalmente para nós, né? E agora no século XXI, ela é extremamente importante. Hoje, com a história do lockdown e tudo, o que a gente percebeu? que a comunicação digital via coisas de vídeo, ela se tornou uma coisa muito fácil, que facilitou muito a vida de algumas pessoas, e às vezes prejudicou outras que não têm acesso à internet, que não têm um bom celular. Eu também sou da área de educação formal, e a gente observa, né? Eu tenho muitas amigas que ainda trabalham no magistério, que são pedagogas, e trabalham com várias faixas etárias, eu tenho primas que trabalham com educação rural, e muitas escolas foram fechadas, muitas pessoas tiveram que se inovar nessa era digital para fazer vídeos e tal, e muitas não sabiam como, não têm acesso a isso, muitos alunos, né? Nossos, não têm acesso, às vezes, até a um caderno, não tem um lápis, não tem uma borracha, muitas vezes, a gente oferece isso para elas, e, assim, é muito triste a gente ver que até hoje as coisas acontecem dessa forma. Como que essa minha comunicação não verbal, né? Eu posso estar envolvendo todos os órgãos sentidos, nessa integração geral, e essa vai ser a minha comunicação que vai ser efetiva. Então, muitas vezes, a gente também observar isso, né? Eu falei para vocês que atuam muito na área de geriatria, então, tem alguns pacientes já na fase muito avançada de Alzheimer que eles não falam mais. Eles, às vezes, sorrim, esbozam sorriso, alguma coisa, eles têm alguns momentos de lucidez, outros não, e, muitas vezes, a forma de comunicação é não verbal. Nós temos algumas crianças que a gente começa a despertar, eu já comi bola? Já, gente. Eu tive crianças que eu peguei muito pequenas, eu não acreditava que era autista e depois, a gente estudando um pouco mais, foi pedindo ajuda aqui e ali e a mãe mesmo chegou e falou Márcia, eu acho que é, realmente a criança foi para o especialista e diagnosticou o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista e a gente conseguiu com que ela fosse trabalhada e ela sair do espectro, né? Pelo menos, essa hoje é uma criança que convive, que tem comunicação visual, que ela tem um nível de aprendizado bem próximo do normal. Uma outra coisa também que a gente tem observado cada vez mais com os neurocientistas é como está o nosso conhecimento a nível da neuroplasticidade. Eu vou ter um tema mais adiante que eu vou falar para vocês, não sei se em agosto ou setembro, sobre desfluências, as gagueiras da vida, taquifemia, a pessoa que fala rápido demais, a pessoa que fala menor demais, com dificuldade demais, saiu agora no TikTok uma pessoa tentando fazer umas charges, a gente sabe que tem pessoa para tudo, né? E a gente que trabalha com pessoas com disfluência, a gente fala que gagueira não é engraçado, né? ela não tem cura, mas ela tem tratamento e algumas crianças a gente consegue cura, sim, hoje a gente já sabe como que são os processos cerebrais, o que está interferindo, como a gente pode estar atingindo, nós temos vários métodos, métodos diferenciados de abordagens para trabalhar com a disfluência, especialmente a gagueira, né? Clássica. E nós temos a fase em que a criança de 3, 4 anos ela começa a Oh mãe! Porque ela às vezes é muito vocabulário, é muita coisa para ela, ela não consegue falar na mesma velocidade e aí ela tem uma disfluência chamada fisiológica que se a gente conseguir fazer com que ela passe por esse período, ela vai passar tranquila e ela não vai ter mais a disfluência. Um outro texto que eu acho importante para a gente ver, né? Fala sobre desenvolvimento, que ele é um processo contínuo e ininterrupto, em que os aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais se interconectam. Então a gente tem uma série de fatores, lembrem que eu falei para vocês, é uma coisa que eu acho que as famílias têm que começar a resgatar. Enquanto eu falo família, gente, a gente sabe que hoje os grupos familiares são os mais diversos e eu acho assim que a família é quem está ali no dia a dia. Às vezes você não tem um familiar de sangue, mas você tem os familiares que são seus vizinhos, que são seus amigos, pessoas que você passa a referenciar como um modelo, né? E a gente, às vezes, tem aprendido muito com esses estilos. Cada família tem o seu estilo próprio. Toda família tem quebra-pau, tem o arranca-rabo, tem o lado bom, tem o lado carinho, tem o lado da superproteção. Então, assim, a gente aprender com essas coisas é muito importante e isso também vai fazer com que a gente forme pessoas mais fortes, amáveis e principalmente empáticas. Hoje eu tive o desprazer de estar numa loja para pagar uma conta e uma pessoa que deve ser mais nova do que eu, né? Eu acho que na faixa de uns 30, no máximo 40 anos, pediu para a pessoa de 20 e poucos que estava atrás dela para ela não avançar a forma do piso, né? Porque a gente estava no caixa para fazer o pagamento. Ela falou, por favor, eu gostaria que você ficasse um pouco atrás, vamos respeitar a faixa. Não, mas se você... Aí a pessoa mais jovem chegou assim, não, mas se você estivesse preocupado com o Covid, você não estava aqui nem na rua e tal, começou a insultar essa outra pessoa. Além de ter uma forma extremamente deselegante e tinha um outro senhor que na faixa também, eu acho que é um pouquinho mais velho que eu, eu tenho 52, ele devia ter uns 55, 56. Ele falou assim, olha, tudo é como a gente fala e como fala, ela não está errada e você deveria só ter chegado um pouquinho para trás, aqui a gente está respeitando, está todo mundo respeitando. E aí começou a querer virar um bate-boca, aí depois ele mesmo tentou apaziguar ali, quer dizer, foi um estresse que não precisava, eu acho que todos nós ficamos mexidos, e é uma coisa desnecessária. É a mesma coisa quando você chega, eu não sou vegetariana nem vegana, mas eu não gosto de carne. Então, quando às vezes eu chego com a minha opção nutricional, eu falo, está ótimo, tem feijão, tem às vezes um tomate, tem um zoiudo, está ótimo, e eu estou bem. Então, muitas vezes as pessoas têm uma mania de falar assim, ah, então, a gente às vezes quer muito agradar as pessoas, lógico, isso é muito bom, porém, às vezes, a minha forma de agradar, e nós aqui do Centro-Oeste, a gente é muito comilão, então, o nosso agradar é dando comida, essas coisas, às vezes a pessoa não aceita aquela comida que a gente oferece, às vezes a gente acha que é uma desfeita, e às vezes não é, gente, às vezes a pessoa está saciada, às vezes ela não gosta de comer aquele alimento, e não é por isso que a gente tem que brigar, mas uma coisa que a gente também oferece muito para as famílias é a opção de trabalhar com vários grupos nutricionais, então, a gente fala aqui, quanto mais colorida for a dieta daquela pessoa, especialmente criança, porque ela está naquela fase de crescimento, muito melhor vai ser para o desenvolvimento dela global, tá? Essa garota poderia ser eu, gente, eu era muito mais gordinha do que ela quando eu era pequena, então, imagine, eu fui uma criança que eu controlei esfíncter antes dos 12 meses de idade, mas isso não é algo comum, então, muitas vezes, lembra que eu falei do livrinho do desfraude, né? Muitas vezes a gente tem algumas crianças que elas avançam um pouco mais, e a gente às vezes tem que dar um suporte, não é bater, não é brigar, não é dar remédio para parar de fazer xixi, não dar água para a criança, deixar a criança desatada porque senão ela vai tomar água, ele vai fazer xixi na cama à noite, e não é isso que vai resolver. Hoje, a gente tem visto muitas crianças que são birrentas, que são mal educadas, por falta de limite, que a família às vezes não dá esse limite para ela, e nós temos as crianças com alguns comportamentos, né, tipo Todd, que é o comportamento desafiador, opositor, pessoas que estão ali para desafiar. Criança é muito esperta, eu falo muito para os pais assim, eu acho que nunca foi fácil ser pai e mãe, e sempre a gente está aprendendo, cada filho é de um jeito, cada irmão é de um jeito, e eu acho que uma coisa que é muito importante a gente pensar, é como eu vou lidar com isso, eu posso lidar de uma situação de estresse, eu posso lidar de uma situação mais tranquila. lembra quando eu falei da história do livrinho do Beleléu, eu achei assim, muito legal. Como eu falei para vocês, o meu trabalho fonodiológico, ele não é um trabalho muito, assim, eu não sou quadrada, né, e eu estou sempre aprendendo com cada cliente, com cada família, respeitando o limite, então às vezes eu tenho assim, e a criança, ela passa muito isso para a gente, né, é muito interessante, assim, as crianças, elas falam, elas são muito espontâneas, e eu gosto muito disso, eu tenho muito disso ainda em mim, e há uma semana atrás, mais ou menos, eu fui acompanhar o exame de uma criança de oito anos, minha paciente, e a gente está fazendo uma investigação com ela, e tal, porque ela chegou no limite da terapia fonodiológica, porque ela não está avançando mais, então a gente começa a questionar, será que eu que estou sendo mal profissional, será que é o limite dela, e tal, e é a hora que eu falei para vocês que a gente começa a lançar a mão, e nós fomos fazer um exame, e é um exame desconfortável, a naso fibro, e mesmo com anestesia, e tal, passa uma fibra pela narina, para a gente poder ver essa parte toda, até prega vocal, tudo que a gente queria saber, como é que estava também todas as estruturas, como é que era o fechamento dela, e eu falei para ela, ela começou a chorar, queria arrancar, eu falei, não, segura na minha mão, eu vou ficar segurando na sua mão, na outra mão, você vai segurar a mão da mamãe, a gente vai fazer até onde você der conta, e aí, lá para as tantas, a gente precisou passar nas duas narinas, porque ela tem uma narina mais obstruída que a outra, e aí, depois eu fui e falei para ela, eu falei, olha, muito obrigada, você é muito mais corajosa do que eu, e a mãe dela achou muito engraçado, ela falou assim, mas como assim, mas eu falei, é, você é muito mais corajosa, eu já fiz esse exame, a mamãe já fez, dói, incomoda, é ruim, mas você aguentou, muito obrigada, porque você precisava, a tia precisava desse exame, todo mundo precisava ver seu exame, e aí, depois a gente brincou, e tal, lógico, passou aquela fase do estresse, e ela, ela me perguntou quantos anos eu tinha, ela lembrou que foi no aniversário recente, e ela me ligou, passou mensagem e tal, e aí a mãe dela falou assim, ah, era seu aniversário mesmo? Eu falei, é, foi meu aniversário, eu falei, nossa, que cabecinha boa, e aí, ela falou assim, quantos anos você fez? Eu, 52, aí ela me falou assim, você é muito mais velha do que minha mãe, como assim, tia, você é muito mais velha do que minha mãe, ela, para ela assim, aquilo foi um horror, eu falei, pois é, você já pensou que eu tenho idade para ser mãe da sua mãe, eu poderia ter sido a sua avó, ah, mas se eu fosse mãe da sua mãe eu seria a pessoa mais feliz do mundo, porque eu acho que as suas avós são muito orgulhosas de você, então assim, aquilo para ela, ela ficou com aquilo na cabeça, como eu posso ser tão mais velha que o pai e a mãe? E a criança tem isso, né, e isso foi uma pauta para a gente começar a trabalhar a questão de idade, de soma, de subtração, coisas que ela está aprendendo na escola, então eu costumo trabalhar muito isso na minha terapia, e através disso, eu fui trabalhando postura corporal, né, vamos trabalhar com a cabeça, né, como que vamos fazer isso, e agora é a postura do menos, a postura do mais, agora como é que faz, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo, então a gente vê isso, o caso específico que a gente estava pegando, porque ela tem uma dificuldade de aeração nasal muito grande, por causa do certo, né, desviado, então a gente agora já sabe que ela vai ter que crescer um pouco mais, mas ela vai ter que fazer essa cirurgia mais adiante, mas que pode esperar, então são coisas que a gente vai aprendendo, por isso que eu falo que eu aprendo cada dia com cada pessoa, postura, força de língua, como é que está o complexo orofacial, como é que está esse alerta orofacial, como é que está o palato mole, somobilidade, né, existe, eu já peguei, uma pessoa que veio para mim, que canta, e ela achou charme, ela fazia uma voz meio sensual, meio assim nasal, mas aquilo estava prejudicando a prega vocal, então a gente tentou achar um meio termo para que ela não tivesse mais o nódulo de prega vocal e que ela pudesse cantar e ter aquela voz que ela sempre achou, tá, sensual. A musculatura da farinha de laringe e a musculatura mastigatória, né, por isso que eu falei para vocês que eu não sou convencional, eu trabalho muito com algumas coisas, até dou muito exercício de comida, tá, eu sou a magalisona, eu gosto muito de comer e eu acho que é uma forma da gente fazer um exercício de uma forma diferente, bem gostosa e que aquilo vai fazer parte, principalmente das crianças, eu trabalho muito com elas com alguns exercícios de mastigação. E aí a gente vê dificuldade e o distúrbio de aprendizagem, como eu falei para vocês, porque se a criança ela já teve uma certa dificuldade, a gente vê até psicomotora, ela vai reproduzir a aprendizagem formal e aí a gente vai ver que algumas dificuldades elas são ocasionadas pela desnutrição, ausência de motivação, conflitos familiares, baixa qualidade do sono, a gente sabe que o sono é extremamente importante. Existem algumas crianças que elas dormem pouco, desde crianças, tem crianças que dormem três horas, quatro horas e adultos elas continuam do mesmo jeito. Algumas melhoram, outras não, algumas tem que lançar a mão de uso medicamentoso, outras chazinhos ou algumas coisas normais ou até uma mudança na forma que a gente tem o nosso ciclo circardiano, a gente respeitar um pouco o nosso ciclo, né? Então a gente observar isso, ah, então, se eu for dormir para a cama, deitar muito mais cedo, eu não vou dormir, então, às vezes eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou ler um livro, eu vou evitar computador, celular, essas coisas, porque isso vai despertar mais meu cérebro e não vai me dar sono na hora que eu preciso. E eu preciso dormir pelo menos seis horas, oito horas para me sentir satisfeita e trabalhar bem no outro dia. Então a gente também tem que saber isso. As diferenças culturais, como eu falei para vocês, elas estão extremamente importantes, né? Então, assim, eu falo que todo brasileiro ele tem um pezinho na Taba, ele tem um pezinho lá na África, né? Então nós somos seres multirrásticos, eu posso falar assim, multirrásticos, por exemplo, o monumento das três raças que a gente costuma falar aqui, que é a Praça dos Três Negrões, não são três negrões, quando a tia, eu chamo cariosamente, né? A tia do ovo, eu tive o prazer de conhecer a Neuza Moraes, que é escultora, foi ela que fez o movimento, era a minha tia do coração, a minha tia do ovo, por quê, gente? Nós éramos vizinhas e sempre que ela ia, eu gostava muito de ovo, de tudo quanto é jeito, o ovo até hoje, e às vezes ela, sempre que ela ia na casa da minha avó, né? nos visitar, ela levava ovos pra mim, quer seja de pato, de galinha, de codorna, o que fosse, ela levava o ovo, então era a minha tia do ovo. E ela fez aquele monumento em homenagem às três raças que construíram o Brasil, o negro, o branco, e o índio. E a gente observa que isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Às vezes, eu acho legal, assim, tem hora que o pessoal de São Paulo, eles sabem muito da vida deles, olham muito pro umbigo deles, não sabem muitas coisas do Brasil inteiro, eles não são todos atualizes, mas a grande maioria não sabem muito do resto do país, mas eles sabem muito lá. E nós aqui, temos poucas escolas que trabalham o nosso, a nossa cultura goiana, as nossas músicas de referência. A maioria de nós goianos não sabe, não sabe por que existem os monumentos, quais são os monumentos que tem na nossa cidade, por que eles foram criados. Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas deixam no segundo plano, terceiro plano, quarto plano. E eu acho que a gente deveria resgatar isso. Nós temos também as deficiências na estrutura da educação, desde as salas superlotadas, professores não remunerados, pouco treinados, sobrecarregados, pouco interessados, materiais inadequados, uma metodologia inadequada. Eu já cheguei a ficar meio marcada na escola, mas eu cheguei em algumas familiares e falei, olha, eu creio que seu filho vai para uma outra escola com outro tipo de método que ele vai aprender mais rápido, ele vai aprender melhor. essa escola é muito tradicionalista, né, e ele não está rendendo, ele não é a vibe dele. Por mais que eu faça aqui, mas ele vai ter dificuldade. E principalmente na pré-escola que a criança está aprendendo, está aprendendo. Então, essa história assim, vai deixando a vida, vai ensinando, eu não sou desse tipo de pedagogia. Ainda trabalho muito com caderno de barbante, com pontilhado, né, trabalho com música, trabalho muita, muita, eu gosto muito de ritmo, para trabalhar concentração, ritmo, pausa, essas coisas assim, eu acho que tem um efeito muito grande, né, para a vida escolar da criança. Então, eu trabalho muito também no consultório para a criança dar uma melhorada. Eu tenho muitos exemplos de alguns pacientes meus que eu falo sempre, põe todo mundo para estudar, nem seja para fazer balé, para fazer o violão, para fazer capoeira, entendeu? Vai trabalhar esse corpo, vai trabalhar essa mente, para não ficar ocioso. então, eu acho que isso não só enriquece a pessoa como ser humano, mas também enriquece as experiências comportamentais com ela e a sociedade como um todo. A mudança no padrão de exigência da criança, às vezes, quando a criança tem um baixo QI ou um QI acima da média, né, a gente, eu não sei quem já teve a oportunidade de trabalhar com pessoas tívidas como superdotadas, é um desafio muito grande. não pensem em vocês que é uma coisa fácil, porque às vezes a falta de interesse dela gera tão grande que ela fala assim, nossa, eu estou aprendendo isso, isso é tão fácil para mim, mas ela esquece que tem outras áreas que ela tem uma dificuldade, né, como eu falei para vocês, problemas de visão, audição, problemas genéticos, comprometimentos neurológicos, isso tudo vai dificultar a minha aprendizagem. quando eu tenho um distúrbio de aprendizagem, eu já vou ter muita, na grande maioria das vezes, crianças que são aparentemente, né, em testes, elas não vão apresentar nenhum tipo de deficiência sensorial, nem neurológica significativa, elas vão ter um QI normal, muito próximo da normalidade ou até mesmo superior à média, o rendimento escolar vai estar insatisfatório em relação aos pares e você fala, às vezes, você chega conversando, né, eu já fiz muita prova oral, teve algumas pessoas que eu preferi fazer prova oral, porque eu sabia que ela rendia mais na prova oral, já peguei muito aluno, gente, de segundo grau de curso profissionalizante disléxico, então, eles sabiam na matéria, mas eles não faziam trabalho, eles tinham muita dificuldade de fazer coisas assim que para outros era muito fácil. Às vezes, as pessoas apresentam alguma disfunção no sistema nervoso central, essas dificuldades, como eu falei para vocês, elas são diagnosticadas no início da alfabetização, então, não só a fala, né, a comunicação oral, mas a escrita, tá, a gráfica, né, ela vai estar dificultada e aí a gente vai perceber quando a criança vai avançando a idade escolar e muitas vezes, dependendo do tempo que essa pessoa faz, né, essa descoberta, se ela não é encontrada tão facilmente, ela vai o que? Evadir a escola, é onde a gente tem grandes problemas de evasão escolar. e o que a gente vai observar, né, que eu já tive alguns casos de crianças que tinham, adolescentes, que já me procuraram como descalculia ou acalculia, que é a dificuldade matemática, e eu, quando eu estava fazendo o curso de neuropsipedagogia, eu tive uma colega para falar assim, como eu estou ainda fazendo, né, mas assim, na época que eu comecei a minha turminha bonitinha, eu tive uma colega matemática e ela começou a fazer exatamente porque ela tinha um aluno com descalculia e ela queria ajudar esse aluno. Então, a gente observa assim que por mais que professor ganha pouca, isso é aquilo, eu amo o Diogo Almeida, ele fala assim com uma propriedade de tudo que a gente vive e realmente assim, não é, nem tudo são flores, nem tudo são espinhos, né, a gente sempre está aprendendo ali no meio do caminho. E o que a gente observa é que às vezes você ter esse olhar, esse clique pela outra pessoa, ter essa empatia, faz com que você também observe que você caiu da bicicleta muitas vezes, ralou o joelho, bateu a cabeça, né, antes de andar de bicicleta. Então, muitas aprendizagens, a gente está sempre tendo que recomeçar e às vezes não é um aluno que é burro, eu já tive alguns desprazeres assim de ter que conversar com professora porque ela simplesmente, o aluno foi mal no primeiro, segundo semestre, bimestres, né, então o primeiro semestre já foi e ela já chegou para a mãe e falou assim, ó, esse menino vai bombar, não tem chance nenhuma de passar, esse menino vai bombar porque ele é burro. Isso impactou de tal forma que a criança teve que ser trocada de escola porque a mãe não conseguia mais levá-lo para a escola. Exames, testes específicos vão ser, né, necessários, as dificuldades elas podem também ser transitórias, uma coisa importante da gente saber que a dificuldade ela pode ser passageira, então como eu falei com vocês, se a gente for diagnosticado e começar um tratamento mais precoce e assertivo possível, a gente pode dar uma melhorada boa e aí a gente também tem que ver se não está associado a algum distúrbio neurológico, tá? A maioria dos distúrbios de aprendizagem elas envolvem distúrbios de sequência, distúrbios de abstração, distúrbios de memória e de atividade motora. Então, olha lá, não sei se vocês estão vendo a pega dessa criança, tem muitas crianças que hoje eu tenho criança já com menos de, eu tenho criança de seis meses, gente, que já estão com movimento de pinça, que não é próprio para seis meses de idade, eu tenho crianças com três anos que ainda estão prensando como essa menina aí, tá? Então, assim, são atividades motoras e isso vai repercutir na escrita? Sim. Muitas vezes, por isso que agora a maioria das escolas elas começam a trabalhar com letra de caixa alta, letra bastão, algumas crianças também com algumas dificuldades de aprendizagem, paralisia cerebral, algumas coisas a gente tem trabalhado com réguas, né, de madeira para fazer as letras, que é uma forma de comunicação que às vezes a criança ela não consegue escrever, eu tenho pacientes que às vezes por algum problema físico digitam com o pé, digita com, né, aqui o caneta ou o lápis aqui na boca ou digita no computador, então assim, são várias estratégias, como eu falei para vocês, que a gente pode estar lançando na mão. Ali eu não sei se vai dar para vocês verem, mas assim, uma criança que uma das frases que ela colocar é assim, a tia Carla, só que ele não esquece, ele põe tudo junto, mora em uma casa, vai tudo junto, ele não faz segmentação, por isso que eu falei para vocês que a questão do ritmo, né, então a gente trabalhar silabação, ritmo, essas coisas, é importante que na hora da escrita eu tenho que fazer pausa, quando a gente está falando de regras, está todo mundo de um lado e a menina indo ao lado contrário, está todo mundo correndo de um lado e a menina não percebe, entendeu? Para ela está tudo certo, ela está correndo na mesma direção ali, então a gente observa que isso impacta na aprendizagem e não porque a criança morra. A dificuldade de processar palavras rápidas, palavras polissílabas, muitas pessoas têm dificuldade para falar a palavra polissílaba e não só paralepípedo, tá, palavras mais simples como polissemia, gramática, matemática, até palavras simples assim, que são simples para a gente, mas às vezes para ela é difícil. Crianças que têm uma dificuldade que a gente chama de consciência fonológica, né, então às vezes ela escreve pato e ela quer falar bato ou contrário e aí ela fala para você, não, é isso mesmo, voa, faz isso, faz aquilo e ela está com o sentido da linguagem dela certa, mas ela está pronunciando errado e você vai entender errado, então a gente tem que ter essas coisas. No geral, o que pode ocasionar alguns distúrbios de aprendizagem, né, formais principalmente? A dislexia, a desgrafia, a desortografia, a praxia, né, a gente fala a praxia, da fala na infância, então aquelas crianças normalmente que tem a praxia, elas já começam a não falar direito às vogais e elas não têm senso melódico, tá, elas não sabem fazer rima, né, eu já tive crianças assim que a gente começou a perceber que tinha alguma coisa e aí depois chegou o seu diagnóstico de praxia de fala com base em alguns desses dados. Agora já tá sendo, alguns protocolos já estão sendo formalizados pra que a gente tenha os testes na nossa língua, né, portuguesa, e que a gente consiga fazer um diagnóstico mais precoce. A descalculia, como eu falei pra vocês, ou a calculia, né, pessoas que não sabem nada de matemática, a gagueira, a desfluência, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade que pode ou não ter hiperatividade associada, tá, o estudo de atenção ele também pode ser em maior ou menor grau, vai depender também de como foi diagnosticado, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que hoje também tá muito aí, então, tem pessoas que já chegam assim, ah, então o carimbo ali é só o transtorno e pronto, acabou, não, muitas vezes a criança ela é rotulada e rótulo também não vai fazer com que ela melhore o aprendizado, a gente tem que pensar nisso, esse era o meu consultório e eu ainda tenho muitos desses livros, aí como eu falei pra vocês que eu gosto muito de livros, brinquedo, né, então, eu gosto muito de passar atividades pra casa, porque eu acho que a criança sim precisa de reforço, existem outras colegas de outras abordagens que elas acham que a criança só aprende no consultório, eu já tive mãe que falou assim, olha, não me adianta você passar a tarefa pra casa porque eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, a babá não sabe ler, então a criança não vai fazer, por isso é que eu gosto dos livros, por isso que eu gosto de fazer algumas coisas durante a alimentação, porque são coisas que a criança vai fazer pra mim que eu acho que vai acelerar o processo, então, até o meu prognóstico, né, de alta, vai ser muito mais acelerado. Quando a gente fala, né, na comunicação violenta, a gente tem que observar que muitas vezes você pode matar uma pessoa com a forma como você fala e de que jeito você chega até ela, então, mais do que tudo, é interessante que a gente conheça que gritar não vai adiantar. Criança até 8 anos, a gente costuma dizer para os pais que ela vai aprender muito pelo que você verbalizar, principalmente com os elogios. Então, se você gosta que a criança faça um determinado comportamento, reforça esse comportamento elogiando. E, caso, eu uso o mínimo de não possíveis, tá? Uso, gente, porque não adianta, né? Não adianta. A gente acaba usando, sim, mas eu já tive muitas experiências com pessoas que tiveram traumatismo craniocefálico ou AVS e depois que elas perderam a fala, quando começou a voltar, elas começaram. O que que veio primeiro? O não e o xingamento. Porque são coisas proibidas, né? E isso fixa mais no nosso cérebro. E são coisas ruins para o organizado. Quando a gente tem a faixa, né, de pré-adolescente, adolescente, eu acho que hoje a gente tem também os níveis de formas de comunicação. A gente tem visto hoje, cada vez mais com a área digital, que as pessoas falam, ah, mas o computador corrige para mim, eu posso escrever de qualquer jeito. Não é bem assim. Nós ainda precisamos de uma comunicação efetiva e que também seja uma coisa que seja prazerosa, né? E até para os meus pares. Então, se você fala para um pessoal, né? Lembra das falas antigamente, né? Na época do Roberto Carlos, a Brasa Mora, Chuchu Beleza, e aí foi mudando, mudando, gatinha, né? Oi, flor, né? Saiu agora do... Ah, todo mundo é flor. Então, a linguagem, ela vai sendo alterada. Apesar da idade passar, a gente tem que observar que nós temos muito da nossa criança, da nossa adolescência, da nossa forma de pessoas maduras, adultas, quando a gente chega na velhice. E eu costumo falar que, infelizmente, gente, se a pessoa é rabugenta, quanto nova, a tendência é só piorar quanto mais velha fica se ela não quiser mudar. E ninguém muda ninguém, né? Então, quanto mais a pessoa tenta, e às vezes eu vejo, assim, o esforço que algumas pessoas hoje têm feito, né? Para mudar, porque, eu não sei se vocês já ouviram falar da história da pessoa, né? Eu amo muito esse autor, que é o Khalil Gibran. ele tem um livro especial, que é o Profeta, que foi de onde eu tirei essa frase, que eu acho muito interessante. E ele diz o seguinte, uma voz não pode levar a língua e os lábios que lhe deram asas. Deve buscar o éter sozinha. E sozinha e sem mim deve a águia voar através do sol. Então, muitas vezes, a gente precisa de alguns muletos, umas muletas, em alguns momentos da nossa vida. A gente, às vezes, tem que se permitir a isso. E quando eu não precisar mais, eu saber, né? Eu ter essa coragem de falar, poxa, eu vou tentar. Se eu cair e precisar de novo, eu volto. Não há nada de errado. Eu tenho feito parte de um grupo no Manancial online, que tem me feito refletir em muitas coisas. e eu estou atrás de um livro que ele fala, tudo bem não estar bem. Muitas vezes, a gente, nessa história, né? De falar que está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não está tudo bem. Tem dias que a gente não está legal. Tem dias que a gente está mais triste. Tem dias que a gente está mais preguiçoso. E a gente se permitir também. A gente não é mulher maravilha nem homem, né? Super homem a vida toda, o dia todo. Então, a gente tem que se permitir. Eu acho muito interessante esses livros. Foi de onde eu tirei muita coisa para fazer essa explanação para vocês. E eu gosto muito desse livro infantil, Menina Bonita do Laço de Fita, né? Porque ele fala, agora eu achei o Beleléu também. Tem outro livro do Beleléu. Falei para a Mãe Daninha que eu vou estar só pegando emprestado esses livros. porque são formas e formas de a gente falar e explanar coisas para as pessoas para a gente mesmo questionar, né? Como que a gente é? Como a gente está? E é isso que eu queria passar para vocês, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Espero que vocês, agora a gente abre um pouco para as perguntas, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. caso a pessoa fique, né? Sem graça e queira me mandar o e-mail, manda. Eu vou tentar responder o mais breve possível, tá bom? Mas eu quero só agradecer a cada um de vocês, né? E dizer que eu quero continuar aprendendo. Eu acho que... Eu falava isso muito para o meu pai, né? Porque meu pai chegou numa fase da vida que ele falou assim, nossa, eu já acho que já sei muita coisa, não sei nada, né? E a gente nunca sabe nada. Por mais que a gente vai avançando em idade de identidade, muitas vezes a gente não apreende tudo ou o nosso potencial sempre pode ser melhorado. Desde que a gente queira, desde que a gente tem empenho, né? E tem coisas que não são para a gente, está tudo bem, né? E eu acho que assim, cada um se respeitar, isso é muito importante, tá? Um grande abraço, uma ótima tarde para todos vocês. Beijos. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.